Ah não, ah não, ah não. Será? 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 Ah, pensei que ele não ia vir. O que for, será? Ah, sei lá. Aí! Oh my god! Oh my god! Porra! Porra, mano. Vou até comer meu bolo aqui. Eu entendi. Eu pensei que ia falar outra coisa. Não, cara. Bolo, bolo. Não, cara. Não, cara.